Ontem à tarde Senti cheiro de café Percebi que tinha gente Então cheguei Andando devagarzinho Fui entrando de macio Pisando pé ante pé Limpei meus olhos Pra não ter que duvidar E sentada no dia Maria, minha mulher Devagarzinho Ao meu encontro ela veio Sem mostrar nenhum receio Sorrindo agiu assim Me deu um beijo Me abraçou tão fortemente Tudo me fugiu da mente Renasceu tudo pra mim Senti de novo Meu peito encostado ao céu Grande vontade me deu De gritar assim eu fiz Graças a Deus Eu gritei pro meu vizinho Pra dizer que o meu ranchinho É novamente feliz É muito certo O ditado que existe Que no rancho velho e triste Está faltando alguém O meu agora Com a volta da Maria Com a volta da Maria Vive cheio de alegria Parece ter mais de cem A passarada A passarada Que há tempo vinha calada Voltou fazer alvorada Ao nascer de um novo dia Até o sol Pela presta da janela Com sua luz amarela Comigo beijou Maria Comigo beijou Maria